Salve minha tripulação! Quem tá falando aqui, seu capitão? Bladeskline 17 trazendo mais um vídeo de santo aqui no nosso canal A Oficina de Base Como você já sabe, no vídeo de hoje eu vim trazer Essas 5 Beyblades caseiras contra a nova Bey Que é o Super Xandão Ó como vocês podem ver Beyblade do último tutorial Ele vai feitar essas 5 Beyblades caseiras como eu tinha mencionado Que é o nosso Disco Assassino Galaxy Oro, Monster Ponte, Mangekyou Madara E o Prime Tirigão Cada partida será valendo 2 pontos Perdeu a Eitro Alto e a Beyblade Então, sem enrolação, vamos começar Siga o nosso Instagram O arroba isaobladeoficial Bora lá rumo aos 10 mil seguidores Bom, galerinha, vamos começar a primeira batalha Lá vai o Super Xandão Agora é o nosso Disco Assassino Caraca, começou a primeira batalha Que isso, meu parceiro? Quase que ele foi expulso Olha os ataques Caraca, gente Já era, meu parceiro Eita, galerinha Receba o poder do Super Xandão Já era, galera Ele consegue marcar o primeiro ponto no nosso Disco Assassino 1x0 no placar Vamos lá, galera Segunda batalha 3x0x1 Lá vai o Super Xandão Agora o Disco Assassino Bora ver, meu parceiro Eita, galerinha Será que vai vencer? Caraca, começou os ataques Será que agora o Disco Assassino vai vencer? Caraca, olha o que aconteceu Na primeira batalha Caraca Olha esses ataques, rapaziada Disco Assassino Arrudeando o nosso Super Xandão Que isso, usou um pouquinho de Faísca Deu para ver a Faísca Está ventando um pouco aqui Mas de boa Caraca, meu parceiro Quem será que vai descer? Vai ser ponto do... Caraca, por um 3 Super Xenon consegue marcar o seu segundo e último ponto No nosso disco, assassino Já era, galera A primeira Beyblade é eliminada Caraca, meu parceiro, vamos lá pra segunda Está de volta essa Beyblade O Galaxy Aura, a segunda Beyblade vai enfrentar O nosso Super Xenon, então sem rolação Vamos começar Bom, galera, vamos lá pra segunda Beyblade 3, 2, 2, 1, 1 Lá vai o Super Xenon Agora o nosso Galaxy Aura Caraca, quem é isso, meu parceiro? 20, primos ataques Rapaz, galerinha Eita, pega Pencil, uma Beyblade boa do tipo ataque Eita, está rodeando o Super Xenon Concentrado no centro Olha essa agressividade Do Galaxy Aura Olha esses ataques, caraca Já era, meu parceiro Eita, que isso Eu pensei que o Super Xenon ia ganhar Mas quem ganhou foi o Galaxy Aura Agora nosso placar fica 1 a 0. Bom, galera, vamos lá para a segunda batalha. Placar 1 a 0 com o Galaxy Oil. Caramba, meu parceiro. O vídeo hoje está em sangue. Eita, meu parceiro. Caraca, que isso. Que agressividade. Caraca, eita. Caraca, será que... Eita, ele foi derrotado. Não, galerinha, mas de boa, de boa, de boa. Pelo menos temos uma coisa a falar. Vai ter a contra-revanche. Logo a segunda Beyblade vai disputar a contra-revanche contra o Super Xandão. Se o Super Xandão ganhar, vai anular essa batalha que ele perdeu. Então, sem enrolação, vamos lá para a terceira Beyblade, rapaziada. Que agora é a vez do Monster Point. A nossa terceira Beyblade, Catraca de Macha. Catraca de Macha contra Catraca de Macha. No terceiro embate do nosso vídeo de hoje. Bom, galera, vamos lá. Terceira Beyblade. Vamos lá, Super Xandão. Agora o Monster Point. Eita, meu parceiro. Olha lá. Catraca de Macha contra Catraca de Macha. Lembra que naquele tutorial eles se enfrentaram. Viu, rapaziada? Caraca. Bora ver quem que vai ganhar. Olha esses ataques, meu parceiro. Não sei se a câmera está meio escura, mas está de boa, rapaziada. Olha esses ataques. Será que ele vai conseguir vencer, rapaziada? Caraca, que isso. Parece o Monster Point que é perdão de energia. Vai ser pouco do... Caraca, Super Xandão. Marca por um triz novamente igual naquela batalha. Receba, galera. Bom, com vocês já sabem, nosso placar ficou 1 a 0. E, galera, se você está gostando do nosso vídeo de hoje, deixa o seu likezão, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Beleza, galera? Arrasta o comentário para cá. Clique no botão de hype para ajudar o YouTube inteiro que vocês estão gostando e recomendar para mais gente. Bom, vamos lá. Segunda batalha, galera. 3, 1, 1, 1. Que dá o nosso peixadão. Agora o Monster Point. Bora ver quem vai marcar aqui. Será que o Monster Point vai marcar o Super Xandão nessa batalha aqui, galera? Caraca, olha esses ataques. Ataques bem fluentes, rapaziada. Olha isso. Olha o drift do nosso Monster Point. Caraca, meu parceiro. Olha isso. Que legal. Olha esses ataques. Parece que o Super Xandão perdeu um pouquinho de energia, rapaziada. Caraca. Olha isso. Ele já perdeu bastante energia. O Super Xandão está quase indo. Será que ele vai perder ou vai ganhar? Caraca, é isso. Eita, galerinha. Como eu tinha mencionado, isso podia acontecer. E ia acontecer. O nosso placar agora fica empatado pela primeira vez de 1 a 1. Bora lá, galera. O placar 1 a 1. 3, 2, 1, 1, 1. Agora, 3, 2, 1, 1. Vamos lá. Terceiro bate. Bora ver, galera. Lembrando que ainda faltam 2 Beyblades. 2 Beyblades. 4, 5, 5, 5, 5, 5. Caraca. Olha os ataques, rapaziada. Que isso, meu parceiro. Ele está todo desequilibrado. Caraca, que isso, meu parceiro. Rapaz. Já era, será? E, galerinha, temos a primeira Beyblade oficialmente a derrotar o Monster Point. Lembrando que o Galaxy Oreo vai disputar a nossa batalha de contra-revanche. E ele pode perder e acabar anulando a batalha que ele ganhou do Super Shadow. Então, vamos lá para a próxima Beyblade. É assim mesmo, rapaziada. Perdeu e entrou outra Beyblade. O nosso Munguic e o Madara é uma das Beyblades mais veterana aqui da oficina de base. É a quarta Beyblade a enfrentar o Super Shadow. Então, sem relação, vamos começar. Bora lá, galera. Está ficando bem dia. A quarta Beyblade é o nosso Munguic e o Madara. 3, 2, 1, 1. E agora, vamos lá. 3, 2, 1. Caraca. Começou os ataques. Vamos pegar mais uma barriguinha. Caraca. Olha esses ataques, rapaziada. Será que o Super Shadow de Catraca vai descer a catraca de macha? Faz tempo que a gente viveu uma batalha de catraca, rapaziada. Então, muito acirrado. Bora ver quem que vai pontuar. Não sei se minha câmera está escura, rapaziada. É porque o sol está vindo para cá, né? Então, de boa. Vamos continuar o nosso vídeo de hoje. Quem será que vai descer? Batalha muito acirrada, meu parceiro. Será que ele vai conseguir ganhar do nosso Beyblade, galera? Será? Eita, meu parceiro. Caraca. Ele já perdeu muita energia. Pode ser que ele perca agora. Tenho que esperança do Super Shadow vencer. Eita, meu parceiro. Será que ele vai conseguir agora aí ponto do nosso Munguic e o Madara? Como ele ganhou na próxima batalha, ele vai girar primeiro. Bom, galera. As pessoas que comentaram no último vídeo, Dublin. Salve, Zanapaz. Três primeiras pessoas que estão aparecendo aqui. A próxima palavra que eu vou mandar vocês comentar aí embaixo é catraca, viu, rapaziada? Então, sem rolação, vamos lá começar. Vamos lá, o placar 1x0, galera. Segunda embaixo de vez em Munguic e o Madara. Bora lá, pega. Eita. Eita, pega. Toma. Tome, meu parceiro. receba lançamento pra fora da arena. Caraca. Por essa eu não esperava não, rapaziada. Por essa eu não esperava. Bom, quando você já sabe o placar agora fica 1x1. Bora lá, galera. Placar 1x1. Que bom. Receba. Bora lá ver o que vai vencer agora. Será mais um lançamento? Será, meu parceiro. Tudo pode acontecer. Super Xandu até agora só derrotou uma das Beyblade de hoje, galera. Uma das cinco, né, na real. Bora ver se ele vai conseguir vencer agora o nosso Beyblade de Munguic e o Madara. Ele já expulsou ele. Caraca. Bora ver, rapaziada. Caraca, olha esses ataques. Eita, meu parceiro. Olha isso, galerinha. Caraca. Será que ele vai conseguir mesmo? Nosso vídeo já vai chegando a nove minutos. Então tá muito acirrada a batalha de hoje. Caraca. Vamos ver, galerinha. Já perdeu muita energia. Vai lá, Super Xandu. Mostrou seu poder agora. Derrota ele. Será que ele vai conseguir mesmo, galera? Caraca, que mais acirrado e vitória do nosso Munguic e o Madara. É, galerinha. Infelizmente, o Super Xandu não conseguiu derrotar a quarta Beyblade. Até agora, ele só conseguiu derrotar uma Beyblade. Bom, como você já sabe, vamos para a quinta e última Beyblade. Lembrando que ainda vai ter a batalha de contra a revanche. Se ele conseguir ganhar, pelo menos ele vai derrotar duas Beyblades. Mas pode ser que ele derrote essa aqui. Como você já sabe, a quinta e última Beyblade é o nosso Beyblade de Insanamente Sano, o nosso Prime Tiringão, que é inspirado no Tiringa do Comédia Selvagem. Então, sem enrolação, vamos começar essa batalha. Bom, que tem a última Beyblade, galera? Lá vai agora o nosso Prime Tiringão. É, galera, receba. Caraca. Pô, tem algumas Beyblades que eu prometi que ia trazer no vídeo de hoje, só que eu não trouxe. Eu estou trazendo essas aqui que eu consertei no final de semana, galera. Caraca. Pretendo voltar outras Beyblades quando eu receber uma leva de tampinha de detergente. Eita, vai ter o spoiler das próximas semanas, né? Bom, deixa eu tentar tirar isso aqui enquanto está a batalha. Mas, caraca, que acirrado. Vamos deixar aqui? Caraca. Olha lá, galera, que batalha mais disputada. Será que o Prime Tiringão vai perder para o Super Xandão? Ou o Super Xandão vai perder? Caraca, hoje as Beyblades são do tipo resistência e já era. É, galerinha, tem condição, não. Tem Beyblade que consegue derrotar o nosso Super Xandão. Bom, 1x0 no placar, como vocês já sabem, na próxima batalha eu vou girar ele primeiro. Então, vamos lá. Bora lá, galera, próxima batalha. Já tem medo do Prime Tiringão. Vamos lá, galerinha. caraca, parece aquela batalha que ele expulsou o Manga e o Madara. Será que ele vai conseguir fazer nesse vídeo? Eita, meu parceiro, deixa eu vir aqui para perto da câmera para deixar a melhor qualidade de áudio possível. Mas olha que batalha mais acirrada, meu parceiro. Vamos ver, porque eles estão muito acirradas para ver quem que vai ganhar. Quem será o vencedor da batalha de hoje aqui no canal? Oficina de Benz, galerinha. Caraca, meu parceiro, será que ele vai conseguir derrotar? Se sim ou não, tudo pode acontecer. Eu, narrador, que vos fala o Blade Escalate, o melhor do mundo da oficina de Benz. Eita, já era. É, galera, parece que meus esforços até que valeram a pena, mas já era. Serão quatro Beyblades que ele conseguiu perder, né, rapaziada? Não ganhar, mas perder. Mas ele pode contar só apenas três, porque agora é a última batalha oficialmente. Eita, peraí, eu tô errando Beyblades, mano. Caraca, brincadeiras à parte, vamos lá para a batalha de Contra Revante. Então, sem rolação, vamos começar. Agora, galera, a batalha de Contra Revante, bora ver se o Super Shadow vai ganhar do Galaxy, olha, irmão. É, meu colega, o Whip, caraca, meu parceiro. Só cai em gota de suor, mas de rolação. Eita, meu parceiro, começou a botar a cirrada. Caraca, que é isso? Que é isso, meu parceiro. Por essa eu não esperava não, galera. Caraca, meu parceiro, que reviravolta. A transgressão Oriona serviu aí na arena. Que ataque mais fenomenal, meu parceiro. Expulsou o nosso Beyblade e, extremamente, o Super Shadow foi derrotado com o lançamento para fora da arena. Eita, meu parceiro. É, galerinha, mais de boa. Então, como você já sabe, galerinha, no vídeo de hoje, não saia como eu esperava, mas de boa. Foi um vídeo incrível. Quatro Beyblades caseiras conseguiram ganhar da nossa nova Beyblade do tutorial de semana passada, rapaziada. Aqui foi o Galaxy Orion, o nosso Beyblade Bang & Kyomadara, o outro Monster Ponte e o nosso Beyblade Prime Chirigão. Quatro Beyblades que ele foi derrotado. Já a última, que foi a quinta Beyblade, ele conseguiu ganhar, que foi a primeira, o nosso Beyblade Disco Assassino. E tá aí, galera, nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Belezura, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, mas vou deixar o tutorial dele na descrição. Belezura, galera? E pra finalizar também, eu vou deixar o último vídeo lá do canal Scalette Bridge pra vocês assistirem. Belezura, galerinha? Então tamo junto, é nóis? E agora é 3, 2, 1, Lero Hip, você já sabe, receba melhor que nosso canal Oficina de Bez. Oficina de Bez. Obrigado.